Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o hermano trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o método de você estar duplicando carros solo rapaziada É exatamente isso Mesmo aí atualizações, há grandes novidades, há coisas maravilhosas aí O glitch solo continua funcionando Então a gente vai faturar muita grana aqui com esse método, tá bom galera? É um glitch solinho que você vai reunir bastante grana aí É um glitch que duplica com placas limpas, tá bem tranquilo de fazer Então segue o tutorial, deixa o like do começo aqui pra não tá esquecendo Beleza galera? A galera tá esquecendo bastante aí de deixar o like Então deixa o like aqui no começo e vamos lá para os requisitos, fechou? Primeiro passo de tudo pessoal, você vai precisar ter aqui o bunker, tá bom? Você vai precisar ter também o centro de operação móvel, beleza galera? Basicamente ali quase todos os glitches é necessário que você tenha um bunker, tá bom? Você vai precisar ter um bunker, tá? Eu vou usar o da fazenda aqui, não importa, beleza? E aí galera, você vai precisar ter o que? O centro de operação móvel, tá bom? Que fica dentro do bunker E a configuração dele aqui no espaço 2, galera Você deixa oficina de armas ou módulo vazio, beleza? E no espaço 3 é fundamental demais aí que deixe o armazém pessoal de veículo Porque aqui a gente vai deixar o carro que a gente quer duplicar A gente deixa aqui dentro, beleza? Então, primeiro passo aqui tá certo, tá? E o que mais, irmão? O que mais vocês vão precisar, galera? Vocês vão precisar realmente ter o fliperama, tá bom? É a nova propriedade que foi recém colocada no jogo, tá bom? E aqui você vai precisar ter o que? Vai precisar ter a garagem aqui do fliperama, tá bom? Então vai ter que ter um fliperama, a garagem, dentro da garagem, um carro que vocês vão perder Compre RH8, tá bom? Compre Fajo, não importa, tá bom, galera? Vocês vão ter que ter um carro que vocês vão perder no fliperama, tá bom? Então aqui tem o RH8, é um carro gratuito A placa dele passa para o carro duplicado e assim o glitch fica com placas limpas Vou pôr na garagem do fliperama, beleza? Tá, tudo certo O que mais vai precisar, irmão? A gente vai precisar, galera, ter um modo de mira diferente, tá bom, galera? Eu tô com trava completa e eu vou seguir um amigo que tá com mira livre assistida, beleza? Você vai fazer dessa forma que assim facilita aí, né? Que você ache jogadores aí com um modo de mira diferente Então veja aí realmente qual é a sua mira, tá bom? Para que você siga um amigo aí Ou você vamos seguir pela opção ali de categoria de comandos Vem, alguém tá no comando aí e vamos seguir E a gente precisa fazer isso, ok? Então beleza, então o que eu vou fazer? Eu já tenho aqui um carro que eu quero duplicar É um Easy, tá bom, galera? Você pode duplicar a Slamvan, os dois O Easy e a Slamvan são carros do nado da Arena War, beleza? Então esse carrinho aqui, ele vale em torno ali de 1.800 a 2 milhões de dólares A cópia, cada cópia vale esse valor Não importa se você vai ser esse original ou outro O valor da cópia mesmo assim, tanto faz, tá bom? Ah, irmão, é muita grana, eu não tenho esse carro aí Tem como ser outro, tem como ser qualquer um da Benny Qualquer um da Benny O melhor lá da Benny é o LG Retropersonalizado Ou seja, você compra um RH8 Que é esse carro que eu acabei de comprar lá Dentro da... Do fliperama Você pega ele, leva numa oficina da Benny E você tuna ele, né? Deixa ele personalizado Ele vai virar o LG Retro Tá bom? De RH8 vira LG Retro Esse carro vale quase 1 milhão de dólares a cópia, ok? Então é muito importante aí que você Preste atenção em qual carro que você vai duplicar Tá certo? Então vamos lá, galera A gente não pode chamar mais nenhum veículo pessoal da gente A gente não pode entrar em missão nenhuma A gente só pode fazer ou teleporte de missão Ou a gente pega um buzzer do nosso... Carros do chefe, tá bom? Ou carro de rua, beleza? Se você chamar um carro aqui agora Seu particular Aquele carro que a gente deixou no bunker vai sumir Então não é isso que a gente quer Tá? Porque a gente vai fazer o processo A gente tem que voltar pra cá Pra que entramos no carro e o carro duplique, ok? Então eu tô indo lá pro Fliperama Chegando lá Eu volto com vocês Pessoal, aqui no Fliperama é o seguinte É muito importante que você já tenha deixado o seu Fliperama funcionando, ok? Tá? Então a gente... Primeiro a gente já vai vir aqui E vamos abrir ali, galera A... A salinha Que é aqui... Na verdade é a salinha não A gente já vai abrir aqui, ó Já tem que deixar aberto, tá bom? Que depois a gente não consegue abrir A gente vai abrir o porão aqui Do nosso Fliperama Onde dá acesso à garagem, tá? Onde tem o carro que a gente vai duplicar Então eu já deixo aberto assim Beleza? A gente... Você volta aqui Ok? E... Aqui, ó A gente desce, beleza? E a gente vai vir aqui Tá bom, galera? O que vocês vão fazer aqui, ó? Eu vou ensinar aqui um esquema Que vai facilitar a vida de vocês Configuração, controle FPS Padrão 2 Porque a gente vai correr com RB Ou R1 Ok, pessoal? Então é importante aí Que você deixa dessa forma Pra você correr Porque a gente vai correr Com o menu de interação Tá bom? E... O que mais? Então a gente vai fazer o que aqui, galera? Deixa eu... Vamos deixar uma graninha aqui Na mão Tá bom? Vamos deixar uma graninha aqui na mão Então vamos vir aqui, ó Em... Opa Perdão Errei Dinheiros e serviços A última opção Mais e bem Que é a do banco Tá bom? Menu principal Vamos colocar aqui Pra sacar uma graninha E a gente põe pra sacar 50 dólares aí Tá bom? Sim Deixa 50 dólares na mão Beleza? Vamos voltar aqui Tá bom, galera? Pro jogo Agora a gente vai apertar Start GTA Online Comandos Vamos vir aqui Comandos sugerido Pode ser o primeiro mesmo Visualizar membro E agora, pessoal É aleatório Tá bom? A gente vai ter que seguir Qualquer jogador aqui Desse comando Beleza? E a gente tem que acertar Que ele tenha O modo de mira diferente Correto? Então vamos clicar aqui Pra se juntar O jogo de algum jogador Aqui do comando Esse aqui deu falha Vamos no segundo aqui E aí tem que vir Um erro de mira Se der a mesma mira Você vai pra outra sessão Vai ser puxado Aí você cria Uma nova sessão novamente E tente de novo Beleza? Aqui é aleatório Não tem como saber aí Se o jogador Tá com o modo de mira ou não Beleza? Aí, mano Pode ser pelo menos De amigos? Pode Tá bom? Eu tô falando aqui Que às vezes Você não tem nenhum amigo online Então vai pelo comando Aqui mesmo E acha qualquer um aí Tá do comando Então eu vou confirmar aqui Deu erro de mira Beleza? Eu cancelo o segundo Primeiro eu confirmo Cancelo o segundo E agora, pessoal Eu vou vir aqui E vou acessar Essa máquina aqui De música Que é bem na porta Que a gente vai subir Pra ir lá pro porão Tá bom? Então a gente vai fazer o que? A gente vai vir aqui Vai selecionar qualquer música Tá bom? Beleza Selecionou? Show Tá? Ele vai sair daqui Beleza? Agora vamos vir aqui De novo Selecionar aqui Mais uma vez A máquina Pra aparecer o menu Apareceu o menu Beleza? Então a gente vai vir aqui Galera Start GTA Online Vamos vir aqui Em Kit Criminal Abriu Volta Tá bom, galera? Agora a gente vai vir aqui Em Serviços Jogar Serviços Criado pela Rockstar Missões Um serviço titânico Quando a gente confirmar Vai dar o erro Olha lá Acontece isso Por causa do modo de mira diferente Beleza Agora a gente está congelado Tá vendo aqui, galera? Congelado Agora aperta Start Vai vir GTA Online Vai vir aqui No pacote tubarão Tá bom? E pronto Tá bom, galera? O pacote tubarão Vai fazer a gente Sair daquele congelamento Ali É só voltar E você vai ver Que você está com o menu Da máquina E a gente sobe Como eu falei Deixa a porta aberta aqui E eu estou correndo Por causa que eu mostrei ali Que eu estou com a configuração De FPS padrão 2 Ok? Pra mim correr A gente vem no nosso porão aqui Vamos entrar em algum carro Que a gente tem aqui Como eu falei pra vocês Deixa um carro gratuito aqui Deixa eu ver Eu tenho dois aqui Deu três Uma faixa De dois RH8 E mais nenhum carro Tá bom? Então vamos entrar aqui no carro Beleza? Vamos clicar aqui Em qualquer música E aí nessa tela aqui Galera Tá vendo? O boneco sumiu ali Sumiu de dentro do carro A gente acelera o carro Beleza? E se tudo der certo Você vai aparecer Do lado de fora Só com o personagem Não vai aparecer com o carro Se aparecer com o carro Alguma coisa de errado Você fez Você tem que acelerar Compartilhada Se você chegou aqui no canal Seja muito bem-vindo Tamo junto Gostou do conteúdo Se inscreve aí E deixa aquele like Fechou? Então bora lá pro bunker Galera Chegou aqui no bunker Você não entrou Nenhuma missão Você não chamou Nenhum carro particular Com certeza O seu carrinho Vai tá aqui Como o meu aqui Tá bom galera? Então você entra Não vai ter como mostrar Mudando a placa Porque ele tá com o morteiro Ali atrás Mas ele pega Uma nova matrícula Esse glitch aqui Duplica com placas limpas Vamos vir até o nosso Centro de operação móvel Seta pra direita Vai dar armazém lotado Porque o original Tá ali dentro E agora o original Vai parar lá na vaga Do fliperama E a cópia vai ficar salva Aqui dentro Do com Beleza galera? Então é muito importante aí Que você tenha esse entendimento O original vai parar Lá na vaga do fliperama E a cópia vai ficar salva Aqui dentro do com Pronto Carro duplicado Com sucesso Irmão Quero fazer de novo Tem que fazer tudo de novo Tem que fazer tudo de novo Larga o carro aqui Do lado de fora Tá bom galera? Pra vocês fazerem Uma nova duplicação Tá muito fácil Agora você vai ganhar milhões Vai faturar milhões aí Solo E fácil Tá bom galera? Largue o carro aqui Pode ser esse mesmo Tá bom? Pode deixar ele aqui Tem um pequeno probleminha agora Pra você sair pela porta aqui Você não consegue Tá bom galera? Ou você vai fazer o teleporte de missão Ou você vai fazer esse esquema Que eu vou mostrar aqui Pra vocês agora Vocês vai ter que acelerar O com de vocês Lá pra fora Tá bom? Largue o carro ali Na posição ali mesmo Tá bom? Tranquilo E aí vocês só conseguem Sair do bunker agora Depois de bugado Acelerando o com Lá pra fora Tá bom galera? Vou acelerar esse com Lá pra fora E aí é só retornar ele Tá bom galera? Retorna ele Pega o seu helicóptero E vai fazer a duplicação Novamente aí Que tá muito fácil Molecada Arrebenta no botão de like Sem dó Beleza? Vou vir aqui agora Propriedades móvel Tá bom? Centro de operação móvel Devolver Vou devolver ele Beleza? O meu buzzer Tá ali E aí eu faço Uma nova duplicação Tá bom galera? Ele vai devolver ali E sumir Tome lá Sumiu Beleza? E aí eu vou mostrar Pra vocês aqui agora Também Que eu tenho Um easy ali Dentro do bunker E um easy Lá no fliperama Beleza galera? Que tá duplicado Aí com sucesso Tá bom? Vou mostrar aqui Pra vocês Pra finalizar o vídeo Ó fliperama Cadê? Fliperama Aqui ó fliperama E easy Tá bom ó Tinha dois RH8 E uma faja né? Agora eu tô com um easy E um easy lá dentro Do bunker Beleza? Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele likeão Pra dar aquela fortalecida Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.